Está abaixo não? Amei que isso até aquece os pezinhos a um gajo e tudo O gajo da cadeira não entra É no grupo a seguir Hã? É no outro grupo Se transformar na rua Se transformar na rua Certo Não, não vou Não, não vou Apeço somente um grilho A? Está sem stops Está sem stops ele A caixa dele é diferente, eu também estou a ir devagar Esta aqui para mim é manhosa, esta trajetória A ver, por favor Tira um bocadinho o pé, com aquela curva do final, são duas curvas, alargas e depois tens que meter para dentro para alargar outra vez, abre, 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 fecha, fecha, e depois, vem por fora, vem por dentro, alarga para além de uma curva. Boa! E eu não estou a ver. Como há lá. O que é a caixa? O que é que eu tenho que trabalhar com a caixa? Se eu caso vai morto. Mais larga. Mais larga. Não é. A larga. Larga, 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 deixa eu ir E agora encorta para dentro Alarga, 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 isso Corta tudo, e alarga, alarga, isso Para fora Mas entrar muito dentro Desde que entrar mais fora É mau para passar Tu fazes um teto E tu espetas na traseira Dele Atenção que ele vai travar sempre Atenção que ele vai ter Claro que ele vai ter Agora, vamos, está bom Sempre, eis Baixa, baixa Eis Atenção A largar, a largar o trajeto, valeu. Abre-o, 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 abre-o. Vai estar de temperatura, tá bom? Muito atentinho. Vai sair de todo o meio da linha. Não resisto, vai sair de todo o meio da linha. Vamos lá. Vamos lá. Esta primeira esquerda tenta fazer mais por fora. Mais por fora um bocadinho. Abra, abra. Agora fecha. Isso. Bora. E se vê ali. A viagem diz que o bocadinho é muito grande. Se tu tasses um toque, o bocadinho volta. Já está vendo ele a baia, a baia. O bocadinho vai se focar de embora. Vamos passar este. Este está aqui a dombear o cu. Marga, marga. Vem aqui atrás do corteiro de um bocadinho. Ah? Vem aqui atrás do corteiro de um bocadinho. Vamos ver trajetórias dele. É um tração a frente é de interesse. Sim, mas só para ver como é que o gajo faz. Quebrou. Passa por cima dos coetores. Vê-as ele a alargar tudo para fora? Sim. Vê-as? Vê-as ele a alargar tudo para fora? 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 Vai largar, vai largar Tem a ala aí É quando eu vou ali afora o gajo começa a trazer a soltar A traseira 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 a soltar Não vai dar merda Está picado o gajo agora Ai caralho A traseira a soltar 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 a soltar Eu não gosto de ver o que é? Hã? Vai dar caixa? Agora estou querendo que eles passarem na calça Essa é uma grande coisa É uma grande coisa Então você está na calça? Você tem que ver que eles passarem na calça Você tem que ver que eles passarem na calça É o problema, quando eu o tranco muito, o gajo é a traseira. Isso é que tens de fazer a curva mais em trajetória. Os pneus já devem estar um bocado de tempo e tal. Já aqui duas voltinhas assim mais devagar, está a parecer material. É, exatamente. Já passei por quase todos, já pode ir devagar. Já podes pôr as 4 piscas e tal? Não, não vale a pena, eu vejo pelo espelho. Hã? Eu vejo pelo espelho. 84, estás a ver que está. É na boa. Só para não atrapalhar aqui estes. Toda se vem tão longe. Baixa. Larguinho, larguinho. 23, 4.. 2, etc. 2, etc. Não se lêmos agora que não vale a pena. Deixa-o rolar, aí. Calmamente. Larguinho, e tal. Mete-se o gajo muito por dentro. Mete o gajo o quê? Mete-se ele muito por dentro na curva, ao invés de deixar-se fazer a curva por fora. É o desenho. Mas a pista de hoje também está muito suja. É ter sido aí os gajos das motas que encherá esta merda de borracha. Abra mais, abra mais. Isso. Está bem. Sem puxar o material. A lixa está. A ficar aí projetado nos guarda-lamas. Vamos ir a mandar para cima do moço. Estou a dizer que isto era lixa? É. A projetar aqui nos guarda-lamas, não é? É. Abra, 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 abra. Isso mesmo. Por fora e tal. Não craves tanto. Desacelerado. Acortado. Está aberto. Está aberto? 86, categoria. Está aberto. Amém? Está aberto. Tem. Daíra. Está aberto. Está aberto. Está aberto. É o problema destas merdas, as embraagens devem ir à vida num instantinho. Nossa, acho que é esta, não é? Pronto, a ver, vinha-me sempre a 80 e tal, paro, não está o ar a entrar. 91. Hã? 91. Vamos lá ver. Não, ainda não. Vamos ver.